Então é isso, voltando aqui para mais um produtinho audiovisual como prometi que ao longo de todas as semanas a partir desse ecossistema de conteúdo que eu criei envolvendo mauramarau.com, aqui o Substack, podcast e essa versão em vídeo que eu estou testando a gente vai trazer assuntos todas as semanas. É claro que essa semana a gente teve aí esse início de uma invasão da Rússia na Ucrânia a gente não sabe para onde isso vai mas a geopolítica vai ficar de fora aqui por enquanto a gente vai abordar um tema geral aqui e outro comentário paralelo ainda no ambiente da comunicação ainda no ambiente da tecnologia, da cultura para a gente entender que fatos sociais emergem a partir quer saber, vou fazer um comentário sim sobre geopolítica no final, tá? Então deixa eu só abrir a pauta aqui rapidinho não dei de ideia, é assim que as coisas são às vezes e tudo bem. Essa semana eu assumi essa pauta única de tentar dar uma pedalada no que as pessoas entendem pelo conceito de podcast e como ele está caminhando ao longo dos últimos 20 anos a gente pode dizer quase, quase 20 anos em suas evoluções. Só que em vez de evolução eu usei um termo que eu usei no ensaio que eu fiz lá para o grupo acadêmico lá na UERJ sobre submissões do podcast a plataformas, sejam elas quais forem. Eu identifiquei três na jornada do podcast até agora talvez uma quarta que não se classifique muito como plataforma no futuro, mas no seu histórico três primeiro, o seu próprio protocolo de distribuição não sei se vocês sabem, mas o podcast ele nasce como um encapsulador de áudio do protocolo RSS que era como a gente consumia todos os sites antigamente muito antes das redes sociais a gente tinha leitores dedicados a cadastrar códigos de RSS que é Really Simple Syndication uma forma de você sindicalizar conteúdo a partir da internet e você cadastrava lá esses códigos e poderia ler 150 sites sem sair daquela URL dá para fazer isso hoje ainda e no Reader, Feedly existem ainda leitores de RSS mas isso já foi uma super febre era a maneira como a gente consumia conteúdo antigamente. Teve uma galera então que falou peraí, isso não precisa ser só texto a gente pode jogar áudio e imagem aí dentro a imagem já tinha, mas a gente pode jogar áudio aí dentro também e daí nasceu o podcast juntando iPod com broadcast enfim, toda essa história está lá na edição de quarta-feira da newsletter em mauroamaral.substack.com Só que depois dessa primeira submissão a uma plataforma tecnológica, vamos dizer assim submeter no sentido de se colocar colado abaixo para assim poder gerar discursos e circular narrativas esse é o conceito de submissão que eu estou trazendo depois dessa primeira a gente teve uma segunda submissão que foi aos modelos de negócio então se uma primeira submissão é tecnológica a segunda é comercial mas ainda de forma incipiente e focada em produções artesanais quando pessoas lá da rádio pública americana ou depois primeiras networks de podcast como a Radiotopia começam a lançar programas de financiamento coletivo para se bancar e na minha leitura isso faz os produtores de então entenderem que existia um público para podcast a grande surpresa se é que a gente pode chamar de surpresa foi isso foi entender que existe um público para podcast e ele está querendo consumir ele está ávido ele está conectado a segunda submissão é o modelo de negócio só que tudo muda quando grandes plataformas e grandes conglomerados de mídia descobrem o podcast enquanto meio massivo não somente de nicho entendem que ali tem uma outra pedalada que é a terceira submissão agora a lógica das plataformas lógicas plataformizadas já tem alguns textos também na nossa newsletter sobre isso quando uma plataforma chega em um determinado campo e segmento econômico qualquer que seja ela não quer exatamente melhorar aquela entrega para o público final de fazer uma ação disruptiva eu detesto essa palavra do fundo do meu coração dentro daquele segmento econômico não plataformas querem dados plataformas são grandes leviatães engolidores de dados que precisam deles para fazer cluster de público e aí vender para publicidade etc então quando esse conceito de plataforma chega no podcast a gente tem uma alteração nesse tabuleiro de forma muito significativa porque aí no lugar de somente eu produzir para a minha audiência como eu gosto de dizer aqui uma coisa um para um eu começo a me submeter também a lógica de dados daquele que me oferece serviços de estatística de gravação de edição que são plataformas como Spotify e outras no ensaio e no texto ali da newsletter eu meio que centralizo no Spotify até porque é por onde eu estou pesquisando mais profundamente algumas coisas mas ele não é o único a lógica é única a lógica da fome dos dados é única então essas três submissões moldam a evolução ou arqueologia da mídia podcast se você preferir assim de forma aí de um protocolo eminentemente tecnológico que possibilitou-se discursos circularem de forma na época se achava ainda utopicamente de forma livre como uma nova ágora de debates e tal até a submissão da plataforma eu comecei esse papo aqui dizendo que eu já começo a enxergar uma quarta submissão mas ela está muito no começo e é uma conexão legal com outro tema que eu quero tratar aqui tem mais dois temas só para o vídeo não ficar muito grande que é a web 3 a web 3 ela é em tese como era a web 2 aliás como era a web 1 a web de 1 para 1 a web dos blogs e tal uma promessa muito utópica ainda onde a gente vai ter de novo acesso aos nossos dados e não submetê-los a grandes plataformas que são e que compõem o que eu estou chamando de web 2 eu não mercado chama de web 2 então a web 3 tem essa promessa e é talvez uma nova submissão que eu enxergue só que o que está chegando para a gente de web 3 hoje é a conexão que eu quero fazer com uma discussão que teve aí durante a semana acho que terça ou segunda sobre a NFT mercado de comunicação corporativa publicitário de content de digital está começando o digital nem tanto mas o de content sim está começando a levantar as asinhas contra a NFT a gente teve alguns artigos interessantes naquela rede social azul corporativa de fanfics de autoempreendedorismo para não dizer o nome diretamente em que um determinado CMO descia o malho na NFT com algumas observações bem interessantes outras limitadas na sua profundidade de abordagem principalmente é caracterizando a NFT como somente forma de monetizar a arte talvez a arte roubada como uma insurgência de algum tipo de capitalismo desenfreado se é que a gente pode chamar assim se é que não é desenfreado o capitalismo em algum momento e outras coisas do gênero o texto é fácil de refutar em alguns argumentos mas eu queria deixar dois principais primeiro não é desenfreado é um desdobramento do capitalismo neoliberal que tem toda a colher de chá que teve depois de 2008 da quebradeira que promoveu em 2008 é um movimento conhecido tem no livro Big Tech por exemplo do Morozov só pra citar o mais pop deles tem outros mais acadêmicos mas só pra citar o mais pop deles esse livro que é encontrado aí em livrarias digitais ou até no formato ebook também em que basicamente quando eles quebram lá toda aquela crise de 2008 indica um filme chamado Big Sort também com o Christian Bale que mostra quem primeiro identificou isso mas enfim em vez de sofrerem sanções ou sofrerem algum tipo de regulação do Estado eles tiveram reinvestimento é um processo de acumulação de renda como nunca existiu na história enfim de forma que o capitalismo neoliberal está solto e livre NFT nasce do cenário dele quando a gente critica a luz pensa naquela boneca russa comunicação está aqui pequenininha trabalhando com marca digital quando a gente vai indo para a boneca maior que é onde aqui inclusive esse projeto de conteúdo gosta de olhar para qual gosta de olhar você percebe que esse contexto do neoliberalismo está em volta de todo mundo NFT não é uma coisa diferente de um banco tradicional que vai para o digital em termos de ambiente macroeconômico então quando a gente perde essa visão perde um pouco da fundamentação da discussão e a outra eu acho que atacar NFT no campo dela é perder porque a gente está lidando com grandes movimentos econômicos acho que a gente tem que deslocar esse campo de observação para a gente poder fazer uma crítica mais construtiva para mim a minha leitura é que NFT e metaverso metaverso principalmente ele é uma maneira é uma metáfora que a galera da web 2 está utilizando para minar o potencial da web 3 eu ainda vou ter que falar muito sobre isso eu ainda vou ter que ler muito estudar muito sobre isso mas a web 3 ela promete uma descentralização via blockchain e outros protocolos que vai muito de encontro no interesse desse pessoal e qual é a melhor forma de bloquear um tipo de revolução ou evolução dessas é justamente minar o seu potencial então quando você antecipa lançamento de conceitos como metaverso NFT que são embrionários e aí eu complemento com uma outra crítica que eu vi nessa mesma rede que eu falei que diz se você está 100% de acordo a NFT desconfia dessa pessoa e uma pessoa que está 100% contra a NFT também desconfia dessa pessoa concordo com isso eu acho que são muito embrionários para a gente tomar partido tão veementemente mas ainda assim quando você faz desses aspectos embrionários dessas manifestações embrionárias aquela que resume melhor uma possível nova novo protocolo de transações no digital você mina o potencial revolucionário dela vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? você tem algo ali que pode prejudicar mais bilhões vou criar algo aqui que é intermediário que tem todas as falhas possíveis e eu comprovo a falha em vez do sucesso é esse ponto que eu acho que é a grande olhada a grande mirada que a gente tem que dar para esse cenário não se a arte é roubada ou não não se bancos vão espernear ou não não se a internet vai quebrar ou não não se ah eu não tenho a arte eu tenho um código ou não isso são protocolos que nascem claro de tensões e aparatos sociais outra questão mas eu acho que a grande questão do momento é essa como a web 2 está se disfarçando de web 3 para minar a revolução que a gente tem em mãos bom era isso já estamos aqui com mais de 10 minutos de vídeo queria só deixar esses pensamentos aí só recapitulando muito rapidamente essa semana eu dediquei todas as vertentes aqui desse projeto de conteúdo a olha o podcast essa leitura que eu tenho dessas três submissões de podcast essa última dá uma conexão com a quarta submissão que ainda está em processo que é a web 3 fiz esse comentário sobre web 3 versus web 2 que eu acho que é a grande discussão de fundo para a gente discutir NFT e como prometido vou dar só um pitaco aqui rápido que eu soube hoje de manhã que já estão tirando do ar alguns tweets que estão retratando a invasão da Rússia na Ucrânia o Twitter se manifesta dizendo que basicamente isso tem a ver com ele estar monitorando quem está rompendo as leis os termos lá de adesão mas é um ponto interessante de a gente observar o que que vem por aí mas está tudo no começo eu estou falando exatamente no dia que isso aconteceu ou na manhã depois que isso aconteceu então a gente está observando e esperando o que que vem pela frente é isso acompanhem o projeto em mauramarau.com mauramarau.substack.com e no podcast também mauramarau.com no Spotify sempre discutindo diretamente aqui dessa tríplice fronteira entre tecnologia comunicação e cultura espero que vocês tenham gostado comentem e até semana que vem